Oi pessoal do Iguatu, eu sou o Ítalo Nobre, sou estudante de design de moda na Unifor e fui convidado pela Mais FM para falar um pouco sobre moda. Eu vi muito no São Paulo Fashion Week estampas bicolores, também estampas de maxi floral, flores bem grandes nos vestidos. E eu vi também que dois estilos me chamaram muita atenção, que são o estilo Ladylike e o Sporty. Bom, o estilo Ladylike é um estilo mais romântico para uma mulher mais fashion, que gosta de usar vestidos amplos com cintura marcada, estampas florais, mais o uso do salmão, do bege. E o Sporty que é, como o próprio nome diz, uma roupa de sair assim para o dia mais fina, mais comportada e ao mesmo tempo mais despojada, tipo, com short de alfaiataria, blusas de malha, blusas gola polo, essas coisas. Eu vejo também que no Iguatu, o Iguatu é um lugar que faz muito calor e eu acho que as pessoas deviam deixar de lado os tecidos mais, assim, firmes, mais grosseiros, deixarem de lado o jeans um pouco e passarem a usar tecidos mais fluidos, tecidos com fibras naturais, tipo algodão, ou então mesmo alguns sintéticos como a viscose, porque eles são mais frescos. Eu fiz um look, criei um look agora há pouco, para o Dia das Mães e eu queria compartilhar com vocês. Esse é o look que eu fiz para o Dia das Mães, eu fiz no estilo Ladylike, como eu falei para vocês, eu usei esse cinto marcando a cintura e a saia bem ampla. Você pode fazer um tecido mais firme, como a sarja, ou então o linho. E eu também fiz esse recorte aqui no busto, para deixar ele bem diferenciado, só com uma alça. Você pode escolher colocar um zíper aqui na lateral, ou então nas costas, você escolhe. Eu decidi fazer essa estampa de flor de lótus, porque é uma flor que eu gosto muito. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu look, do Dia das Mães e também das minhas vicas. Eu queria agradecer a Alana Lira por ter me chamado para participar desse programa da Mais FM. E eu quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, Tereza Ocultor e Dayne Guatu. E para todas as mães de Guatu e ouvintes da Mais FM. Feliz Dia das Mães. Eu sou o Ítalo Nobre e a gente se vê. Eu sou o Ítalo Nobre e a gente se vê.